Foi divulgado na madrugada de hoje que o escritor Olavo de Carvalho, de 74 anos, faleceu. A causa da morte não foi oficialmente divulgada. A gente sabe que ele foi diagnosticado com a Covid-19 há alguns dias e faleceu hoje. Então dá a entender que ele morreu de complicações da doença. Pra quem nunca ouviu falar do Olavo, ele ficou muito famoso como um porta-voz da direita brasileira, do conservadorismo brasileiro, divulgando muitas teorias conspiratórias e informações falsas, incluindo sobre a pandemia do Covid. De uma forma indireta, isso demonstra apoio ao governo Bolsonaro, que também é muito negacionista, mas oficialmente ele não declarou um grande apoio ao presidente. Eu vou ler pra vocês alguns tweets dele selecionados pela revista Istoé. O link da reportagem está na descrição. O medo de um suposto vírus mortífero não passa de historinha de terror pra acovardar a população e fazê-la aceitar a escravidão como um presente de Papai Noel. Essa campanha pra nos proteger da pandemia é o mais vasto e mais sórdido crime já cometido contra a espécie humana inteira. Só um perfeito idiota pode imaginar que a disseminação do vírus chinês no mundo foi um acidente. Mas o ocidente está repleto de perfeitos idiotas, diante dos quais os chineses têm um justificado senso de superioridade. E olha essa, quando é que os ditos conservadores vão parar de usar o termo pandemia? Gente, precisa comentar? Não, né? Eu, pessoalmente, acho muito curioso esse fenômeno da pessoa autoritária que acha que está agindo em benefício próprio ou do grupo com o qual ela se identifica, mas ela sempre está agindo, no final das contas, contra ela mesma. Parafraseando a filósofa Marcia Tiburi, uma frase dela que eu acho fantástica. O fascista não tem medo da morte, porque ele já está morto.